Pra começar a dar um like, se você não vai dar um like, então eu vou fazer um negócio pra você dar. Ó, Carol, isso aqui vale like, hein? Ó, isso aqui vale like, hein? Ó, ó, aqui na transversal, ó, aqui ó. Que isso, hein? Que isso, hein? Aqui, ó. Que isso, hein? Acho que... Isso vale like. Oklahoma contra Raptors. Esse jogo pode ser uma possível, são dois times que podem ser possíveis finalistas de conferências. Eu acho que ainda o Toronto pode ser finalista mesmo da NBA, agora o Oklahoma não vai conseguir. Na minha opinião, não vai. O Oklahoma vinha de cinco vitórias consecutivas e o Toronto Raptors estava com 11. Só que aí, o senhor triplo-duplo, que fez um triplo-duplo nesse jogo, falou, não, a gente vai ganhar esse jogo, a gente vai manter as nossas vitórias consecutivas. Jogou muito, primeiro tempo ele fez nove assistências, só pra começar, já tava distribuindo o jogo direitinho. Jogou pra caramba, o Oklahoma destruiu. Teve um lance, Carol, que valeu muito a pena. O lance sabe de quem? Lucas Nogueira, bebê. Fez um fakezinho ali, um fake pass, virou e meteu uma dunk no meio do jogo, foi um puta jogão. Um jogo mais de 100 pontos pros dois, valeu muito a pena. O Oklahoma continua na briga. O Oklahoma não podia perder esse jogo, porque está na briga para os playoffs. Toronto tá só na briga ali pra ser líder ou não. San Antonio Spurs contra a Minnesota Timberwolves. O Spurs não tinha três vitórias consecutivas desde dezembro, Carol. Desde 2004, não tinha um jogador que fazia pelo menos 39 pontos e 10 rebotes. Lá, Marcos Aldridge fez 39 pontos e 10 rebotes. O último a ter feito este feito foi Tim Duncan contra Seattle Supersonics. O Spurs embolou de vez a conferência, porque esse jogo o Timberwolves podia dar uma disparada e podia deixar o Spurs já dividido ali, com metade garantido, metade indeciso. Mas não, o Spurs ganhou, embolou de vez. Popovic falou não, não tem jeito, treinou o time. Eles tiveram 19 arremessos convertidos consecutivamente, Carol. Levou esse jogo. O Marcos Aldridge jogou muito. O Minnesota ainda continua brigando. O Minnesota vai, eu acho que em quarto ali, quarto, quinto, o Minnesota vai passar. E vai dar muito trabalho ainda nos playoffs. March Madness. Sabia que o atual campeão já foi eliminado logo no início dos playoffs? Sério? É o vídeo. É o lance lá que o moleque se joga no chão. Texas eliminou o North Carolina. E aconteceu uma coisa mais bizarra ainda. Nós temos um time conhecido como UMBC. E ele fez história, porque no first round, o 16º do ranking nunca tinha eliminado o primeiro do ranking. Virginia, que era o primeiro do ranking, foi eliminado, tomou um pau. Virginia estava com uma puta time bem defensivamente. A gente não tinha tomado 70 pontos ainda essa temporada. Tomou logo 74 e foi eliminado. Fez história. O moleque cada caiu chorando no chão. Foi bonito pra caramba de assistir. Então, se você não está acompanhando, liga na ESPN. A ESPN está passando quase todos os jogos. Acompanha, porque daqui a pouquinho já está chegando no Final Four. E aí vale a pena de verdade assistir, porque o Final Four é bizarro. Já vi lances bizarros acontecendo. Game Winner, Buzzer Beat, a porra toda. Vale a pena assistir. Então acompanha lá no ESPN. Será que eu só tenho um comentário, Carol? Você vai deixar o lance rodando. O Orlando Magic tem um lance que aconteceu no final de semana que representa a temporada deles. É só isso. É só isso. Mas não precisa falar mais alguma coisa. Não precisa falar. Não precisa falar. Olha o lance, está passando. Não fazia, está passando o lance. O lance está passando agora. Tá. É isso que representa. Acabou de passar. Acabou de mostrar o que está acontecendo com o Orlando. Este é o lance que representa a temporada regular do Orlando Magic. Será que o pessoal já assistiu o Marcelinho lendo contos eróticos? Acho que já. Mexendo o cabelinho? Ele mexeu o cabelinho. Ficou assim. Arrumava o cabelinho. A Gabriela vai comentar sobre o meu cabelo. Quanto você acha? Não sei se ela vai assistir, Bruno. A Gabriela não tem tempo mais para ver a gente. Tivemos um outro lance bizarro. Na verdade, um lance cômico. O que foi isso, Carol? Agora. Só baixar. Você passou da porra. Ah, é? Ah, tá. Agora eu entendi. Eu olhei para a Carol. Vocês não sabem. Eu vou explicar. A Carol fica aqui no cantinho. A Carol fica aqui no cantinho. Eu estou aqui. Na hora que eu encolar a câmera, a Carol faz assim. Eu falei, nossa. Como é que é isso aqui no balé? É plié? É. Você vê aqui. Tem isso de quanto no CDC. Ah, é? Tem isso? Pode ser um grand plié. O que seria um grand plié? É mais para baixo. Mas como é que você... E é mais bom. Não vou discutir isso agora. Não fiz agora. Além disso, aconteceu um outro lance cômico. Hilde do Sacramento Kings estava jogando contra Golden State Warriors. Estava o Curry no bunker. Ainda estava lesionado. Não tinha voltado nessa partida. Estava todo mundo no banco. O Magui. Aí ele vai salvar a bola. Ele pega para salvar a bola. Ele salva na linha. Só que aí na hora que ele vai sair, ele dá um passinho assim para trás. E ele dá. Na hora que ele pisa para fora... É cômico o lance. Porque o Curry começa a agitar. Aqui, ó. Aí os caras começam a apontar. Já está gravando? Não sei se está aparecendo aí. Eles começam a apontar aqui. Aí os caras começam a desenhar. O lance está aí. Vocês vão ver o lance. É engraçado para caramba. É muito bom. É da hora que o Curry aponta na cara dele assim. Ah! Otário! É muito bom. Esse lance vale a pena de ser assistido. Eu estou pegando os lances bizarros, Carol. Porque eu acho muito interessante. As pessoas gostam de ver esses lances cômicos. Sabia? Eu sabia. Você sabia? Você sabia? É por isso que eles gostam do BDZ. É por isso que... Tá ligado. Playoffs, Carol! Não vou falar da Conferência Leste, como sempre. Nenhuma alteração. Ah, a gente teve que o Cleveland está em terceiro agora. O Cleveland subiu. O Wizards desceu. O Pacers desceu. Está Cleveland, Wizards e Pacers. Tudo emboladinho com 40 vitórias. Terceiro, quarto e quinto. Mas a gente tem, do outro lado, uma mudança boa. O Tadias está em quinto agora. O Pelicans está em sexto. O Spurs está em sétimo. O Minnesota, que estava lá no alto, agora está em oitavo. Beirando ali, Denver Nuggets e Clippers. O Clippers agora começou a distanciar. Perdeu também o sinal de semana. Acho que o Clippers começou a mostrar que não vai para os playoffs. Primeiro, segundo, terceiro e quarto são os mesmos. Houston, Golden State, Portland e Oklahoma. Provavelmente vai ficar nessa ordem. O Portland e o Oklahoma vão brigar aí para ver quem vai ficar em terceiro e quarto. Mas vai ser mais ou menos isso. A briga agora, eu acho que começou a ficar entre o Tadias, Pelicans, Spurs, Minnesota e Denver. Acho que o Clippers está fora, oficialmente. Com três vitórias já de diferença para o oitavo colocado. E não vindo com bons resultados, eu acho que eles vão acabar ficando fora. E o Minnesota foi o que a gente falou. Teve uma rodada anterior aí que eu comentei. O Minnesota veio de uma porrada, uma sequência de jogos difíceis pela frente. Está acontecendo, começou a perder. Será que vai ficar fora? Será que o Denver vai roubar? Não vai. O Minnesota não vai ficar fora, não é possível. Pior que está difícil. Você olha aqui a tabela, está bem complexo você saber quem vai ficar de fora. O Denver também não é um time fraco, mas é mais fraco dos outros. Entre todos esses, ele é o mais fraco. Bom, vamos aguardar cenas do próximo capítulo. O que vocês têm que assistir essa semana, que é muito importante. Hoje nós teremos dois jogos bons que vão passar na ESPN os dois, Carol. Milwaukee contra Cleveland e Golden State contra Spurs. Dois jogos bons, o Milwaukee está brigando por posição e o Spurs está brigando para ficar nos playoffs. E amanhã nós temos Clippers contra Minnesota no Sport TV. Dois times que estão brigando diretamente para ficar nos playoffs. Principalmente que eu acabei de comentar, o Timberwolves está com três jogos diferentes do Clippers. Então essa é a chance do Clippers diminuir essa diferença. Ou do Minnesota mandar o Clippers embora de vez. Essa foi a rodada da NBA, Carol. Algum comentário? Sim, qual vai ser a nossa capa sobre o Lebron? Vamos falar uma coisa aleatória sobre o Lebron. Só para colocar na thumb, só? Só, vai. Ah, o Lebron. O Lebron fez sim um fato histórico. Se de comentar, não coloquei na rodada. O Lebron foi para o seu 15º triplo-duplo na carreira. Ele nunca tinha feito isso numa temporada. 15 triplo-duplo ele não tinha. Então essa é a thumb. E pode reclamar que a gente gosta. Nada, o pessoal adora. Colocando que ele ia para o Spurs, visualização para cacete. Vamos fazer uma enquete? Quais são os times que eles querem? Boa. Deixa nos comentários quais times faltam para o Lebron ir essa temporada. Para a gente fazer vídeo aqui. Exato. Vai que... Qual o time que a gente não falou ainda? Ele pode ir para o Phoenix, por exemplo. Não sei. Vamos deixar o pessoal decidir. Então tá, gente. Beijo. Tchau, Bruno. Não, deixa. Pede para o pessoal deixar um like aí. Não, mas eles já deixaram no começo. Ah, mas quem não deixou ainda? Não. Quem não deixou já tinha que ter... Agora tem a última oportunidade para deixar. Aqui, ó, preciso olhar para esse lugar, né? É, Carol. É esse. É. Quem não deixou faz esse favor aí. Muito obrigada. E o que a gente tem que falar para eles invadirem o Instagram essa semana? Vamos falar alguém esse aleatório? Faz sempre que a gente não faz nada com 2%, né? Faz lá, fala lá no DPC que o Chua ama. A última foto do DPC, 2%. Chua ama você lá no Instagram dele. Vai lá, vai lá. E deixa um comentário também na última foto da Gabi. Saudades, Gabi. Porque eu tô com saudades, ó. Viu, Gabi? Bristas. Bristas.